E as novinhas chegam se envolvendo Nossa festinha vai até de manhã Quando estiver triste lembra Primeiro é pra baixo O resto é pra cima Acelera e põe pra derreter no asfalto O vento a cara dispara E logo passou Meu amor em duas rodas Sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento Que papai dos céus nos dá O chocotou passou igual um raio Rascou de leve, enrolou o cabo Quero ver pegar Não é por querer aparecer Não Nós lançamos de acelerar Sim Pouco máquina e uma conexão Sabe os dias loucos Evitar que seja breve o fim Tu, tu, tu Ai, Jorginho